Fatos e curiosidades sobre a BIMA 13625 ou para alguns BIMA Bumpump Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês detalhes dessa carabina Medidas e também trazer para vocês uma informação que eu achei muito bacana Sobre essa carabina, uma evolução da 1336 anterior Bom pessoal, olha só Primeiramente, queria mostrar para vocês um detalhe Sobre algo que a 1336 ou 1338, a versão anterior Ela trazia, no caso aqui eu considero como algo negativo Bom, pelo menos para mim, pelo menos para a BIMA Era algo negativo que dava muito problema Olha, observa bem o pino municiador Observa bem o que vocês não estão vendo aqui mais Pessoal, não tem mais o O-ring no pino municiador da 13625 Não sei falar da outra, tá? Da 1336, 1338 E onde está o O-ring agora pessoal? Está lá dentro do cano, tá? Bom, isso é bom E ao mesmo tempo pode ser ruim Se vocês usarem um chumbo muito largo, que não seja tão compatível Pode, às vezes pode, e chumbo de má qualidade pode até ficar cortando o O-ring Então sempre é bom estar lubrificando, tá? Bom, antes da gente continuar Já peço a inscrição de vocês E se não for inscrito Porque aqui a gente vai mostrar muitas curiosidades sobre várias carabinas A gente sempre mostra a verdade Então, taca o dedo no like também E veja bem, pessoal Olha só, essa versão aqui eu também já retirei Os trilhos laterais aqui Para... Primeiro, eu não uso nada na lateral dela, tá? Segundo, 100 gramas a menos Já ajuda, né? Pessoal, ela pesa 3,5 kg e gramas original, tá? A coronha dela pesa cerca de 850 gramas E 3,5 kg no total Então o corpo dela ali é 3,5 kg, tá? Bom, qual é o tamanho do cano dessa carabina? Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês Mas antes, vamos medir, né? Ela aqui, ponta a ponta Para saber a medida real dessa carabina, dessa PCP, tá? Vou medir aqui, ó Da extremidade até a ponta daqui, ó Ó, tá vendo aqui? 75 cm, tá, pessoal? O peso, aliás O comprimento dela é 75 cm, tá bom? Fora a fora é 75 cm, ó Pegou bem aqui no cantinho, tá vendo aqui, ó? Bem no cantinho E deixa eu mostrar para vocês, ó Tem que medir assim Se medir assim, fica até maior, né? Se medir extremidade com extremidade, fica 76 cm Mas se medir nessa posição aqui Trazendo para cá Dá 75 cm Bom, não é grande, tá, pessoal? E qual é o tamanho real dela Do cano? Ó, com o supressor O tamanho dela aqui, ó É 55 cm Esse é o tamanho do cano da Bima? PCP, Bull Pump? Não, não é o tamanho dela Do cano, tá? Vamos saber, então O tamanho exato Do cano da Bima Aqui tem o sobrecano Ele é em polímero, tá? E dentro desse sobrecano Ela tem um silenciador, tá? Bom, eu estava fazendo um teste Depois a gente vai fazer um teste de Ruído com ela Tem aqui um aparelhinho A gente vai fazer um teste de ruído Então, por isso que eu já peço a inscrição de vocês E já sempre está acompanhando aí o canal Que a gente vai trazer várias curiosidades Logo tem review da Flash 101 Ela já está aqui comigo, então Primeiro estou focando mais na Bima Depois eu vou voltar e vou fazer um review completão também Da Hudson Flash, tá? Então, não foge aí do canal Bom, sobrecano Polímero Tamanho real do cano da Bima Bem aqui, ó O cano sai bem aqui na pontinha, tá? Então a gente vai medir ele aqui E veja bem O tamanho real dele é 48 cm 480 mm, tá? A P35 é 45 cm, tá? Então ela tem 3 cm a mais Do que a P35 Beleza? Bom, conta com dois magazines E esse aqui É um magazine que também traz evolução Tá? Ele aqui, ó Como que funciona esse danadinho, ó Deixa eu mostrar para vocês Não quero estender muito o vídeo Então, olha só Colocou o chumbo Vocês não precisam fazer aquele sistema anterior Que você girava, girava, girava Girava tudinho Aí você virava de cabeça para baixo E colocava o chumbo Depois você voltava para cá Não, aqui, ó Bem simples Colocou o chumbo Girou, ó Colocou o chumbo Aqui em cima você pega aqui E vai girando, ó Então é bem melhor Do que os anteriores E essas versões aqui, pessoal Vem com dois magazines, tá? A grande vantagem, ó Já coloquei um errado aqui A grande vantagem desses magazines aqui, pessoal Que vocês podem repor o chumbo A qualquer momento Não precisa esperar esvaziar Igual os outros Vocês têm que esperar ele acabar Para vocês voltarem Ou vocês têm que ficar retirando Para repor, né? Tipo, ah, tem três aqui Mas eu queria que colocasse dez Então você tinha que desperdiçar os outros três E dar o giro ao contrário Então, esse aqui não Você vai tirando Quando é festa Você só gira para cá E repõe novamente, tá? Ele vai saindo assim, ó No sentido horário, tá? Vem com dois magazines E também tem um porta magazine Bem aqui, ó Que é show de bola Ela vem também com Com Um Monotiro Na verdade, vem com dois monotiros, tá? Olha só A gente já sabe o tamanho do cano A gente sabe o tamanho dela Já sabe o peso dela E Ó, deixa eu até mostrar Para vocês aqui Aqui o trilho, né? São dois Um de cada lado Que eu retirei Eles eram bem aqui Então, para mim Não vai fazer muita falta Porque eu não uso Nada na lateral, tá? Então já ganhei estética Pelo menos ao meu gosto Ganhei estética E retirei peso, né? Agora, pessoal O que eu vou fazer? Vamos filmar O cano da Bima Treze Seiscentos e vinte e cinco Por dentro, tá? Vamos fazer uma endoscopia Nesse danadinho aí, tá? Então vamos lá Deixa eu parar a gravação aqui E a gente vai voltar Fazendo a endoscopia do danado, tá bom? Então Só um instante Que eu já volto Então, pessoal Seguinte, ó Vamos lá Começando aqui Olha só Essas Pluminhas aí, tá? Não são defeitos no cano E já vi que ela tem Um estreamento Bem profundo, né? Pessoal Essa PCP aqui Ó, tá vendo onde Tem essas marcaçõezinhas aqui, ó São os passos de raia, tá? Ó Passou Passos de raia Pessoal Seguinte Essa PCP aqui Ela é considerada Destro giro, tá? As raias Elas são Direcionadas Para a direita Tá bom? Então Quantas raias tem aqui, pessoal? Ela tem Doze raias, tá? Vamos contar aí, ó Deixa eu ver se eu consigo achar uma posição Ó, assim dá pra contar melhor, né? Vamos lá Uma, duas, três Ó, essa aqui Não vamos contar Pera aí Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez, onze Doze raias Destro giro Doze raias Carabinas que Tem boa precisão Geralmente tem Mais de oito raias, tá? Então Essa aqui sim A gente já mostrou isso no canal Ela tem bastante precisão E Veja bem, ó Pessoal A qualidade desse cano Aparentemente É muito boa, tá? Então tá aí, ó Deixa eu até fazer um Aliviar aqui, ó O pino municiador E Deixa eu mostrar mais informações Pra vocês aqui, tá? Olha só Ó Do lado Esquerdo Pra vocês Tá mostrando Do lado direito Na verdade, né? Tem ali, ó Olha ali Onde tá Ó, deixa eu fechar um pouquinho Aqui, vocês vão ver melhor Tá vendo, ó? Ali tem O transfer, né? Onde entra O ar Ali no cano, ó Tá vendo? Do lado Vou colocar uma setinha Marcando pra vocês aí Ó, como é que funciona O chumbo Entra Aqui, ó E ele é empurrado Pelo pino municiador Deixa eu simular também, né? Vem cá Vamos simular aqui também Como se tivesse Ó, vou colocar um magazine Aqui agora E olha o chumbo aí, ó O chumbo tá na agulha E vamos Fazer o municiamento Aqui, ó Ó, agora deu pra ver Bem evidente ali A O transfer, né? E tá vendo aquela parte preta ali? É o oring, tá? Então olha só Ó Olha como que o chumbo Deixa eu até puxar um pouquinho pra trás aqui Pra não ficar muito Muito Claro demais, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui A claridade A gente vê se a gente consegue Pegar mais detalhes, tá? Calma lá Calma lá Só não pode ficar escuro demais, né? Ó Apagou tudo Vamos deixar assim, tá? Olha só Deixa eu puxar mais pra cá Que eu acho que fica melhor pra gente ver Infelizmente O chumbo tá brilhando demais, né? Vamos empurrar aqui, ó Ó O chumbo tá sendo Posicionado E pronto Ó O chumbo agora tá Dentro Da câmera Pra ser Expelido, né? E eu Obviamente Eu vou travar aqui A trava de segurança do gatilho, né? Então Vamos puxar aqui Pessoal Então tá aí, ó O cano Da Bima Olha só Imagem bonita, hein? Destro giro Tá? Quando o cano Gira pra direita É destro Quando o cano Gira pra esquerda É sinistro giro, tá? Eu não consigo aqui Saber quantos passos de raia Tem esse cano Infelizmente Não fui eu que fabriquei, né? Aí seria impossível A gente saber, né? Mas olha lá A qualidade do cano Tá? Pessoal Então tá aí Agora o seguinte Eu vou fazer o seguinte Pra vocês Eu vou mostrar mais um Um detalhe que eu quero fazer Nessa carabina aqui E eu já volto Mostrando pra vocês Tá? Só um instantinho Pessoal Finalizando o vídeo aqui Olha só O que que eu vou fazer De evolução Nessa carabina, tá? Nessa carabina Presta atenção Eu vou instalar Esse trilho Eu até cortei um trilho Um pedacinho Do trilho da Rossi R8 Né? E Fiz aqui Um outro Furo Mais próximo Exatamente Fiz quase uma cópia Desse aqui, ó Tinha ficado mais bonitinho Aí eu fui mexendo Mexendo Já viu Quanto mais mexe Pior vai ficando, né? Mas enfim Ainda deu pra salvar Ficou bacana E eu vou instalar Aqui, pessoal O trilho Embaixo Pra gente Instalar Usar também, né? Uma Um bipé Nela E dá pra Ó Que única coisa que faltou Que eu não concluí Que eu não tinha um parafuso maior Que eu vou retirar Esse parafuso aqui Vou colocar um maior Um pouquinho E vou fazer um furo Aqui por baixo Aqui na coronha, tá? Dá pra fazer? Dá, e também, ó Dá pra armar De boa Já fiz o teste Eu só não vou armar Que já tem um chumbo aqui No Dentro do Do cano aqui Senão vai dar duplo municiamento, tá? Então tá aí, ó Vamos instalar também Um trilho Dá pra instalar sim De boa Tranquilamente Por baixo aqui Dá pra fazer Um Um furo ali E fazer a instalação, tá? Então Não perca A próxima Evolução Da Bima Bump, tá bom? Então é isso aí Quem gostou do vídeo Dá o like Se inscreva no canal E Até a próxima Tchau 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 Tchau